Bom dia, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos hoje realizando essa gravação de orientações para a reunião de trabalho da Semana B, de Recuperação e Aprofundamento, não é, Juliana? Isso mesmo, com o objetivo de chegar mais próximo a vocês, e como na nossa área não temos PAC, nós decidimos fazer nessa modalidade, não é mesmo, Carol? Bom dia a todos! É isso mesmo, como a Gil falou, bom dia a todas e todos. E acredito que dessa forma nós vamos ter aí uma forma mais direta de nos aproximarmos de todos vocês. Então a gente vai começar falando um pouquinho dos nossos objetivos, eu passo a palavra à Sara. Bem, os nossos objetivos para vocês, professores, é rememorar o roteiro formativo de Ciências da Natureza do programa Recuperação e Aprofundamento do terceiro bimestre. Se aprofundar nos conteúdos e estratégias que serão trabalhados na formação da sequência de atividades 2 de Ciências da Natureza do terceiro bimestre. Se apropriar das sugestões de atividades da formação da sequência de atividades 2 do terceiro bimestre para os tempos ATPC nas escolas, ou seja, o desdobramento desse ATPC. Vamos lá para os conteúdos e estratégias da formação da sequência de atividade 2 do terceiro bimestre. Agora eu passo a palavra para a Juliana. Bem, temos como primeira atividade a aula 6 da sequência de atividade 2, que é falando sobre o tempo geológico e relógio molecular. Como objetivo geral, como vemos aqui, temos diversificar metodologicamente as suas aulas, levar em consideração as especificidades das etapas, a realidade da escola e o contexto híbrido que a gente está vivendo, de uma forma que se possa potencializar a participação e a autonomia e engajamento dos estudantes. Então, nessa aula, nós temos como objetivo de aprendizagem reconhecer a evolução dos seres vivos e suas relações de parentesco, de acordo com a análise de elementos que apontem evidências evolutivas e caracterizar as homologias, os órgãos vestigiais, bem como os dados moleculares e fósseis. Então, qual que é a proposta que se traz nessa atividade? A criação de um podcast pelos estudantes com duração de 3 a 5 minutos e a escolha deles, a elaboração da narrativa, o título que eles vão dar para o podcast e a gravação. Então, como foco da atividade, a EFAP trouxe para a gente esses dois tópicos. Primeiro, cientistas explicando um processo de datação geológica. Segundo, um paleontólogo explicando a importância dos fósseis para recriar a história evolutiva. Então, como sugestão, eu trago aqui dois vídeos de apoio, dois trechos de vídeo. O primeiro deles é do canal Arqueologia e Pré-História e tem a parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Então, eles possuem aí uma série de vídeos que eu recomendo que, quando for possível, vocês deem uma olhadinha. O episódio que eu trago aqui é o número 5, que vai abordar a temática datação de artefatos e fósseis, em que o estudante Gabriel Rocha vai explicar sobre a datação e cronologia e quais as formas mais utilizadas de datação para a espécie humana. Vamos assistir, então, esse trecho. A datação relativa vai se basear em princípios de geologia, como a horizontalidade das camadas geológicas ou a sobreposição dessas camadas em perfis arqueológicos. A partir disso, a gente consegue fazer algumas inferências sobre os acontecimentos dentro de um sítio arqueológico. Normalmente, as camadas inferiores são mais antigas e as camadas superiores costumam ser mais recentes. Já a datação absoluta se baseia em princípios químicos e físicos e elas também envolvem testes em laboratório. A área da arqueologia, chamada arqueometria, fornece alguns métodos para essa datação. Um desses testes é a dendrochronologia, que nos permite datar a idade das árvores baseado nos padrões dos anéis em seu tronco. Ele é estabelecido de acordo com os climas das épocas e, por isso, é uma ótima maneira de a gente datar os climas das épocas passadas. Além disso, ele nos permite ter alguma ideia da idade de construções ou outras estruturas feitas em madeira. Outro método é o método do carbono 14, que talvez seja o mais conhecido dos métodos. E ele se baseia no cálculo da meia-vida desse elemento. Então, explicando de maneira bem simplificada, o organismo, enquanto vivo, troca carbono com o ambiente e mantém a quantidade desse elemento no seu corpo estável ao longo da vida. Quando ele morre, ele para de trocar carbono e passa a perder esse elemento para o ambiente, através dos processos de degradação do elemento. Essa degradação, então, tem um período certo para acontecer. É a chamada meia-vida. A meia-vida do carbono 14 gira em torno de 5.570 anos, o que significa dizer que a cada 5.570 anos, o organismo morto terá metade da quantidade de carbono que teria o organismo vivo. A partir disso, então, é feito um cálculo matemático que vai estimar a idade em que esse organismo morreu. É importante lembrar que, como esse método se baseia na quantidade de carbono, e essa quantidade diminui ao longo do tempo, ele permite algumas datações um pouco mais recentes, indo até no máximo 50 ou 70 mil anos. A partir disso, a quantidade desse elemento na amostra torna-se insuficiente. No segundo vídeo que eu trago, temos o canal Origens NT, que tem uma série de documentários, e o que trataremos é um trecho específico da série Expedição Científica, uma grande catástrofe, do episódio 2, com a fala do doutor de geologia Marcos Natal de Souza. Vamos lá ver. Fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas, ou qualquer outro organismo que ficaram preservados nas rochas. O que são restos? Restos é a parte de um organismo. Por exemplo, um fragmento de osso, um dente, o tronco de uma árvore, a carapaça de um molusco, isso são restos. O que são vestígios? Vestígios são todos aqueles indícios da atividade de um organismo. Por exemplo, uma pegada, pistas. Alguns organismos fazem perfurações no sedimento, ou à procura de alimento, ou construindo a sua habitação. Isso são pistas. Portanto, o conceito de fóssil envolve esses dois componentes, restos e vestígios. Existe uma terceira modalidade de fósseis, que são os fósseis químicos. O que é o fóssil químico? Os fósseis químicos são um resíduo orgânico de matéria orgânica muito degradada e muito decomposta. Na verdade, você tem biomoléculas, que quando você estuda essas biomoléculas, elas correspondem a determinado tipo de organismo. Portanto, existe uma correspondência entre alguns tipos de biomoléculas e alguns organismos que possuem aquelas biomoléculas. Portanto, você conseguindo identificar esse composto, você consegue de forma indireta rastrear o organismo que deu origem a ela. Alguns exemplos desses fósseis, por exemplo, nós encontramos talvez em rochas do precambriano. Como são rochas que, teoricamente, seriam muito antigas, já não existia mais nada do organismo. Todo ele foi completamente decomposto. Então, alguns micro-organismos, algumas cienobactérias, algumas algas, o que você sobra delas são realmente o resíduo orgânico. Como ferramenta, sugestão para o podcast, eu trago o Anchor. Então, não se esquecer aqui os objetivos principais de aprendizagem. Então, as relações de parentesco entre os seres vivos. Dá para se trabalhar, então, as árvores filogenéticas, as evidências evolutivas, os órgãos homólogos, análogos, os órgãos vestigiais, os dados moleculares desses organismos, bem como a descoberta de fósseis. Agora, eu passo a palavra para a Sara dar continuidade. Bem, a aula 5, dentro do componente de física da sequência de atividades 2, ela tem como objetivo geral dialogar sempre que possível com outros professores de ciências da natureza da unidade escolar, visando o desenvolvimento de ações pluri e ou interdisciplinares. Traz aí o objetivo específico 1, favorecer reflexões sobre os valores que diferentes grupos sociais estabelecem com o meio ambiente. A aula 5, ela tem como tema aplicações tecnológicas da energia nuclear. Ela traz aí como objetivo de aprendizagem conhecer os diferentes usos da energia nuclear no âmbito industrial, agrícola, na geração de energia elétrica e na medicina. E ele traz como sugestão aí que os estudantes façam uma pesquisa, junto com seus colegas, sobre os diferentes usos da energia nuclear, tanto na agricultura, na medicina e em outras áreas. É muito interessante, antes, como sugestão, questionar os conhecimentos prévios dos estudantes, o que eles pensam quando eles ouvem o termo energia nuclear, o que eles podem, como eles podem associar essa energia nuclear no cotidiano. A gente sabe que o termo energia nuclear, ele tem uma má fama, devido a história nos diz, o mau uso da energia nuclear relacionado a grandes tragédias humanas. Mas é importante, nesse momento, trabalhar com os estudantes o lado positivo, os pós e os contras da energia nuclear. E, partindo dos conceitos, trabalhar aí as relações desse tipo de energia, dessa matriz energética com o meio ambiente. Então, o que a atividade ela traz como foco? Discutir as diferentes ideias de cuidado com a agricultura, que hoje apresenta possibilidades por irradiação. Benefícios e riscos da radiação para a saúde humana. E como esse cuidado é visto por diferentes pessoas e culturas. É muito interessante porque, na sequência de atividade 2 de biologia, ele fala de datação geológica. E a datação geológica, partindo aí do decaimento e desintegração do carbono 14, ela está relacionada com a nossa temática. Sempre lembrando que, na área de ciência da natureza, como ele traz nos próprios objetivos gerais, é a gente trabalhar essas atividades de forma pluridisciplinar. Então, nós vamos focar, como sugestão, é muito interessante a gente pensar num conceito que está por trás da irradiação. E qual a relação disso com a energia nuclear. E refletir também sobre os riscos da radiação. Ela é utilizada para a conservação de alimentos, mas de onde ela vem e quais os seus riscos e quais a sua relação com o ambiente. Então, vamos lá. Uma sugestão que, já que a gente tem a possibilidade de conservar os alimentos através da eliminação de pragas por irradiação, o que está por trás desse processo, né? É muito importante, nesse momento, principalmente para a terceira série do ensino médio, que já traz um currículo, a temática dos decaimentos radiativos, as séries radiativas, né? E pensando aqui na questão da irradiação, ela aplicada à agricultura, a gente usa aí, geralmente, o cobalto-60 como elemento, é fonte de irradiação. Colocamos aqui duas referências muito interessantes para a consulta de vocês, explicando, retomando o que seria esse processo. E é muito interessante, já que nós estamos falando do conceito de irradiação, pensar que a irradiação, ela tem aí, traz aí os decaimentos, né? Primeiro, o cobalto sofrendo aí um decaimento beta negativo, que nesse momento a gente tem aí um decaimento com característica corpuscular. Já eu não tenho massa, mas eu tenho aí uma partícula, né? Retomando aí que a partícula beta, ela é um nêutron que decai, perdendo aí um neutrino. Então, é muito importante, se vocês tiverem a possibilidade, retomarem ou aprofundarem com os estudantes, a questão da natureza corpuscular da matéria, principalmente no decaimento, que pode surgir, ou vocês podem questionar o estudante, de que a partícula beta é uma partícula que não tem massa, né? Mas como assim uma partícula que não tem massa? A gente trabalhar aí a questão da massa como atribuição da matéria, né? No modelo padrão, a gente tem aí situações que nem todas as partículas têm essa atribuição. E pensando aí no decaimento beta, eu tenho aí uma sequência, né? O cobalto, ele emite a partícula beta, e essa partícula, ela continue decaindo até se aniquilar, formando aí a radiação gama, né? Que é uma radiação que ela não tem a natureza corpuscular, ela é energia, fótons de alta energia. E por fim, o cobalto se transforma em níquel, né? Observando lá a tabela periódica, né? O níquel, ele vem na sequência. Aí a gente retoma aí, nós temos aí um processo de transformação da matéria e energia. Também podemos retomar aí o conceito de isótopos, né? Relacionado aí com a tabela periódica. É muito importante fazer essa ponte, né? Por fim, finalizando com relação à radiação gama, que ela é a radiação aí, que é a radiação utilizada no processo de conservação dos alimentos na agricultura. Então, continuando, ampliando o conhecimento do macro ao micro, essa charge, ela é muito interessante, porque ela relaciona-se aí com a temática da fissão nuclear e as usinas, né? Voltando aí à questão polêmica das usinas nucleares, né? É muito importante ressaltar com os estudantes a questão das matrizes energéticas, né? E questioná-los, promover uma discussão com relação às usinas nucleares, né? Se ela é realmente uma matriz ideal, se ela é a mais adequada do que as outras. E aí, por fim, gerar uma discussão aí do seu uso e dos impactos ambientais. Na sequência de atividades 2 da terceira série de química, temos aí o objetivo específico, possibilitar discussões sobre as diversas formas de conhecimento em relação ao meio ambiente, a fim de valorizar a cultura e sabedoria dos povos tradicionais. Ele traz aí, na aula 3 e 4, a tema das funções oxigenadas e nitrogenadas dentro da química do carbono. Então, ele traz aí as funções oxigenadas, são aquelas que apresentam oxigênio bivalente em sua composição e as funções nitrogenadas apresentam nitrogênio. E ele traz aí uma sugestão de vários temas para serem trabalhados. Como sugestão, é focado aqui na questão dos remédios que proporcionam alívio para as dores de cabeça, febre e inflamações, que estão aí o ácido acetil-salicílico, conhecido como aspirina, e o paracetamol. Além de outras substâncias como adrenalina, noradrenalina, beta-endorfina, serotonina, que estão relacionadas com alegria, depressão, euforia e neuroses. Então, vamos lá. Qual seria o foco dessa atividade? É fazer uma reflexão sobre esses temas. dos remédios que proporcionam alívio para dores de cabeça, febre e inflamações, que retoma o exemplo do ácido acetil-salicílico e o paracetamol. E a adrenalina, noradrenalina, beta-endorfina, serotonina relacionadas com as emoções, alegria, depressão, euforia e neuroses. Aí ele traz as imagens da origem natural dessas substâncias, o salgueiro branco e a flor de maracujá. E vamos seguir para a sugestão. Então, vamos lá. A sugestão é muito interessante a gente contextualizar essa temática, que, na verdade, se a gente fizermos uma reflexão, os nossos medicamentos, grande parte deles são de origem vegetal. Ou seja, temos aí uma farmácia verde que foi muito utilizada, muito explorada pelos nossos ancestrais. E o conceito de farmácia verde, ele está muito relacionado com a etnofarmacologia, ou seja, a cultura dos povos, a relação da cultura dos povos com a natureza. Os nossos ancestrais, eles têm aí conhecimento, que foi transmitido pela oralidade, do uso de plantas e elementos naturais como paliativos para curarem sintomas. E o muito interessante é que esse documento aqui, a fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais do Central de Medicamentos, ele traz que existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. Ou seja, não desprezando a medicina tradicional, mas é interessante a gente fazer esse resgate da etnofarmacologia. Ou seja, utilizar em paralelo, pesquisar e utilizar esses medicamentos fitoterápicos como paliativos aí para não dependência só dos medicamentos sintéticos. Aí entra uma questão aí que a gente pensando no eixo ciência, tecnologia e sociedade, o grande poder aí das indústrias farmacêuticas. Ou seja, é um cabo de guerra que nós temos aí. O grande poder da indústria farmacêutica competido aí com a etnofarmacologia. É uma temática muito interessante para se discutir com os estudantes, retomar aí a relação homem-natureza e pensar aí em situações que a gente pode trabalhar aí questões, situações de atividade visando esse objetivo. Pensando aí ainda nessa temática, para finalizar, a gente relacionar a química com isso, né? Que a gente sabe que os ancestrais, eles descobriram os efeitos dessas plantas fenomenologicamente e a partir daí surgiram as pesquisas, né? Dos centros de pesquisas que começaram a associar os efeitos com as substâncias químicas. Por exemplo, hoje se sabe que as aminas citadas anteriormente são substâncias que agem no sistema nervoso central. São substâncias aí que controlam as emoções, né? Muito interessante. Deixamos aí o link também que estão nas referências. E é interessante essa temática para vocês abordarem aí de forma interdisciplinar, pluridisciplinar. Agora eu passo a palavra para a Carolina. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sequência de atividades de ciências, né? Para o nono ano. Aqui nós temos a aula 4, que vai apresentar para vocês sobre os cuidados com o solo. E o objetivo específico dessa atividade é favorecer reflexões sobre os valores que diferentes grupos sociais estabelecem como em ambiente. É muito importante nessa atividade, através dessa atividade, nós trabalharmos aí o pensar sobre os conhecimentos, os valores e as formas de atuação dentro da sociedade, né? Nós como um todo. E também tendo aí um olhar crítico e uma visão holística. É importante a gente entender que a minha realidade sobre o meio ambiente pode não ser a realidade do outro. Então, essa atividade dos cuidados com o solo, ela traz a importância do tema educação ambiental, que está sendo tratado aí como eixo temático nesse bimestre. E traz também as situações problema, né? E também como criar estratégias para que a gente possa minimizar aí os impactos no solo, favorecendo a proteção da biodiversidade local. Aqui nós temos uma sugestão de vídeo, que eu vou passar um trechinho para vocês. Nesse vídeo, tem o nome Importância da Vegetação na Conservação do Solo, ele traz, fala um pouquinho sobre a importância desse solo estar preservado e como as ações antrópicas, que são as ações humanas, elas acabam prejudicando o solo através do desmatamento e como é importante também a vegetação nativa nesses locais. Além desse trechinho do vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui também uma imagem, né? Das camadas do solo na terra e através dessa imagem que também está no caderno do aluno, o professor, ele pode trazer, levantar questionamentos, né? Com os alunos, falando sobre quais características de cada camada, qual é a camada granulosa, qual que é a camada sólida, aonde está localizada a matéria orgânica, a importância da matéria orgânica para o solo. Nessa figura, o professor também pode explorar com o aluno qual é a camada do lençol freático, Trabalhar aí sobre as águas subterrâneas, a importância das águas subterrâneas e sempre ressaltando, né? Que a camada que produz aí dos alimentos do solo é a camada orgânica junto com o solo superficial. E também aqui ao lado a gente tem a imagem, né? De um solo e também de formações rochosas no Parque Nacional do Itatiaia. E o professor também pode levantar esses questionamentos com o aluno sobre quanto tempo essas formações rochosas as levaram, né? Para ter hoje aí essa visualização que nós temos. Nós temos aí que trabalhar também com uma idade geológica, né? A partir das rochas, a partir das formações, dos desenhos rochosos. Falar um pouquinho sobre como o solo se forma, né? Que cada centímetro de solo leva aí centenas e centenas de anos para se formar. Então é importante também trazer essa leitura de imagens com os alunos. Agora eu vou passar um trechinho do vídeo que vai ficar como sugestão para vocês. Todo o vídeo é bastante interessante, mas eu trouxe só esse trecho aqui para apresentar para vocês que fala sobre a importância da vegetação na conservação do solo. A transformação da rocha em solo se realiza durante um certo tempo. e é exatamente por isso que precisamos preservar o solo o máximo possível, porque a partir do momento que o solo perde essas propriedades, vai demorar muito tempo para recuperá-lo e mesmo assim ele não vai voltar a ser como era antes. mas como podemos preservar o solo? A conservação do solo é um conjunto de práticas e medidas agrícolas que tem como objetivo cultivar as terras da melhor forma possível. E a primeira prática e talvez a mais importante para preservar o solo é conservar a vegetação nativa, a vegetação que se desenvolveu no solo sem a intervenção humana ou com o mínimo de intervenção possível. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, é preciso que não seja praticado o desmatamento. Além disso, quando for realizado o cultivo, é importante aproveitar ao máximo a terra para cada unidade de área plantada. Isso é feito para diminuir o máximo possível os impactos causados na vegetação nativa de uma região. Fica aqui essa sugestão de vídeo. Então, a proposta aqui dessa aula 4 é que além de trabalhar a parte científica, falando das camadas do solo na terra, explorando aí com o aluno as camadas, as diferentes camadas que existem, o tempo geológico da formação rochosa, da formação do solo, além de trabalhar a importância dos lençóis freáticos e onde eles se localizam, traz também a parte relacionada à educação ambiental, que é a parte do olhar crítico e da visão holística que nós temos sobre o planeta, que é muito importante essa visão planetária. E eu vou apresentar para vocês agora, vou ler um poema que fala um pouquinho sobre essa visão planetária que nós temos que ter em relação ao nosso planeta. Então, diz assim, eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares, sem mim os humanos não conseguiriam existir, mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta, mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção e eu estou virando poeira, então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. eu imagino que você ainda queira comer, certo? Então, aqui, esse trecho de poema muito importante que pode ser tratado aí, como eu falei antes, essa visão planetária que nós temos que ter e tratar o solo como algo extremamente importante para a sobrevivência de nós, seres humanos no planeta e de todos os outros seres vivos, inclusive do que nos traz alimento, que é necessário o solo para que as plantações, os cultivos, eles existam. a gente pode abordar também aí a imensa quantidade de agrotóxicos, né, que são liberadas ano após ano nos cultivos agrícolas e entrar um pouquinho nessa questão social que é muito importante, que também está dentro da educação ambiental, que não é só a parte do meio ambiente, a educação ambiental ela também traz aí essa parte social que deve ser abordada. Então, deixo como sugestão também a leitura desse poema e esses questionamentos aí trazidos aos alunos. Eu passo a palavra. Bem, agora vamos seguir com as atividades propostas. Primeiramente, como é comum baixar o arquivo do roteiro formativo para a ciência da natureza do terceiro bimestre e conhecer mais de perto o material. Aqui nós também temos aí as propostas de atividades do caderno Aprender Sempre. Então, nós sugerimos aí baixar os cadernos, né, de ciência da natureza volume 2 do terceiro bimestre, analisar as atividades propostas nessa sequência de atividade 2, sempre pensando em abordagens que vão favorecer discussões sobre as três dimensões da prática transformadora. São conhecimentos, valores e formas de participação. Então, nos anos finais nós temos aí o link aonde encontrar, né, e do ensino médio também o link abaixo. Todos na EFAP, né, no Currículo Paulista, nos materiais de apoio. Como última atividade para desdobramento da TPC na escola, a exploração e o cadastro na plataforma Ecofalante Universidades, que vai disponibilizar vários filmes relacionados ao meio ambiente e as problemáticas da atualidade. Essa plataforma, ela exige esse cadastro e disponibiliza um pouco depois, alguns dias depois, geralmente do cadastro para se entrar e acessar esses vídeos. Então, descendo aqui a página, vocês vão encontrar a parte onde vocês podem fazer o seu cadastro para participar dessa plataforma Ecofalante. Para finalizar, aqui estão as referências utilizadas e nós esperamos ter contribuído para esse desdobramento na escola de vocês. Um bom trabalho a todos! Obrigado. Obrigado.